Tia Lila, eu só posso começar a fazer meus bolos se eu tiver uma forma adequada? Não, eu digo a você que não, porque eu, o meu primeiro bolo, eu fiz naquelas assadeiras que assa frango mesmo. Lembra? Aquelas assadeiras retangular, que a gente assa frango, que assa perninha de porco, que assa aquela ali, foi que eu fiz o meu primeiro bolo. Então, pra gente começar, basta a gente querer. Pra fazer um bolo de um quilo, preciso de cinco formas, 22 por 37, tá? Mas, Tia Lila, eu vou precisar comprar as cinco formas? Não, gente, não vai. Hoje mesmo, nós recebemos um pedido, e eu acho que ela não é aluna. Mas eu tenho alunas que começaram com uma forma, uma forma. E hoje, elas são empresárias, tem um ponto, e vende muito, muitos bolos lá em Santos. E tem o depoimento dela também, viu gente? Quem quiser ver vários depoimentos aí no Instagram da gente, que ela começou com uma forma de bolo de rolo. Uma forma. Tia Lila, dá trabalho? Ah, lógico sim. É melhor ter cinco do que ter uma. Mas, você não pode deixar de começar, porque você não tem as cinco formas.